Sejam bem-vindos aqui ao Arena Futebol, trazendo agora uma notícia que não é muito boa para o torcedor do Cruzeiro, mas a gente vai dar aqui a notícia. Mas antes, vou pedir para você se inscrever se ainda não é inscrito, deixa aquele like aí, segue a gente lá no Instagram, não esquece de clicar na sineta marcando todas as notificações, bora para a notícia. Jogadores do Cruzeiro trouxeram a público na última quarta-feira que a situação do clube nos bastidores é tão grave quanto o momento aí vivido dentro de campo. O time que sofre com a permanência na Série B desde o ano passado anunciou uma greve por tempo indeterminado por causa aí dos salários atrasados no Cruzeiro. E na última quinta-feira, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, retornou aí a Belo Horizonte e começou a articular o fim da greve marcando reuniões com empresários e líderes também do elenco. E o problema pode se agravar, o Cruzeiro pode perder pontos aí no Campeonato Brasileiro. Nos regulamentos específicos das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, a CBF inclui o chamado Fair Play Trabalhista, que explica de forma clara os riscos que os clubes aí correm pelos salários atrasados. O artigo 18 ressalta que caso o clube esteja em atraso por período igual ou superior a 30 dias, poderá perder 3 pontos por partida a ser disputada. Porém, para que isso aconteça, é necessário que haja uma denúncia do atleta, do seu advogado ou do sindicato que o representa ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Reconhecida a inadimplência do clube, o STJD concede aí um prazo mínimo de 15 dias para que a instituição possa quitar os débitos com os atletas e outros funcionários também do clube. Você vê que a lei não especifica somente jogadores, funcionários também do clube estão incluídos na lei. Caso o clube não arque com as obrigações financeiras, ele corre o risco de perder os 3 pontos nas próximas partidas disputadas no Campeonato Brasileiro. Se não houver mais partida a ser disputada no momento em que a denúncia foi feita e acatada pelo STJD, o clube poderá perder os pontos já conquistados na competição. Mesmo terminando o Campeonato Brasileiro na Série B, o Cruzeiro pode perder pontos. Na temporada passada, o Cruzeiro sofreu uma punição de menos 6 pontos ao iniciar a Série B. A penalização foi pelo não pagamento da compra do jogador Denilson e ainda pode piorar. Como se não bastassem aí os riscos da perda de pontos aí na Série B, o Cruzeiro ainda pode ter saída de seus jogadores. A lei Pelé assegura nos artigos 31 e 32 que o atleta pode se recusar a entrar em campo e disputar as partidas, além de garantir seu direito a se transferir livremente para outro clube. O contrato dos jogadores com o Cruzeiro pode ser rescindido mesmo antes da data firmada inicialmente por meio de uma liminar. E após a divulgação da carta à Nação Azul, afirmando aí que entrariam em greve e não compareceriam aos treinos enquanto não houvesse uma posição da diretoria, os atletas cumpriram com o divulgado e não se reapresentaram na Toca da Raposa na última quinta-feira. Lembrando que a próxima partida do Cruzeiro na Série B é somente na sexta-feira, dia 22, contra o Havaí na ressacada. É situação complicadíssima aí da Raposa, provavelmente a diretoria do Cruzeiro vai correr atrás de recursos aí para o pagamento desses salários atrasados. Até a próxima semana, a gente fica no aguardo aqui e traz notícias para vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, tchau fui e até o próximo vídeo.